Exatamente, Branquinho. Eu conversava inclusive agora com os agentes e realmente foi um sequestro. Você vê como que é toda coisa durante todo o jornal, a gente colhendo informação. Sequestro, essa advogada passou uma noite de terror. Hoje de manhã a polícia chegou no local quando ela estava sendo coagida a tentar sacar o dinheiro da conta dela. Ela está aqui ao meu lado, a outra Selma vai falar com a gente. Doutora, um pesadelo que você viveu desde ontem à noite. Conta pra gente como que tudo isso aconteceu. Boa noite. Boa noite. Eu estava com o namorado do meu filho. Eu não sei qual é a relação que os dois distinguem hoje, né? Mas ao meu entender, os dois estão sempre juntos, então o namorado. E ele falou assim que aconteceu um BO, minha tia está me ligando. Aí eu falei, o que é? Eu acho que é ameaça. Eu falei assim, eu estava com roupa de academia. Eu falei, então calma aí, a gente estava no shopping, que eu tinha acabado de sair da academia. Ele me buscou e foi para o shopping. Aí eu falei, calma aí, deixa eu ir em casa tomar um banho, porque eu vou te acompanhar. Porque se é ameaça, a gente vai na delegacia registrar um boletim de ocorrência. Só que chegou lá, eles tomaram o carro dele, porque falaram que tinha uma dívida. E de logo pegaram meu iPhone e pediram para me desbloquear, porque viram que eu era advogada. E desbloqueou meu telefone, que era o telefone que eu tinha acesso da conta do meu filho, porque eu não deixo dinheiro na minha conta. Eu sempre, tudo que cai na conta do meu filho, de honorário, dos meus pagamentos, dos meus salários, eu coloco tudo na conta poupança do meu filho. E eles tiveram acesso e viram que tinha dinheiro? Tinha dinheiro, só que excedia o horário. E toda vez que eles tentavam fazer qualquer transação, estava lá a conta bloqueada. Foi quando a gente ficou lá, até a ordem era para tentar conseguir seis horas da manhã fazer o Pix, né? Ir na agência e tentar desbloquear o cartão e fazer o Pix. Quando chegou uma ordem de vídeo no celular da Juliana, que eu nunca vi na minha vida, e falou que era para ir depois das sete. Então, quando deu às sete e pouco, a gente saiu do local, eles me levaram numa agência perto, salvo engano, Shopping do Cerrado, ou foi... Qual é o nome parecido? O outro é... Shopping do Cerrado, e eu não sei dizer... Ah, eles levaram você nessa agência? Me levaram numa agência, conseguiram sacar R$ 1.500 da minha conta, que os policiais não acharam. E desde sempre, de madrugada, eu consegui pegar e mandar uma mensagem para a minha gerente, para ir bloquear a conta do meu filho e o cartão. Aí ela conseguiu sacar os R$ 1.500, porque quando eu estava indo, eu recebi a ligação. Eu falei, eu tenho que atender, porque senão eles vão ver que é sequência, que a minha gerente já tinha ligado para a minha sócia e para o amigo meu, que é advogado. Inclusive, você fala na mensagem que você mandou, dizendo, ó, não chama a polícia, não chama a polícia, eles estão comigo aqui. Eles estão comigo aqui, e outra coisa, eles têm foto do meu filho, eles sabem onde eu moro. Mas chegou outras pessoas lá, agredindo, mostrando armas, e agrediu o meu... Seu gerro, né? Agora me conta uma coisa, como é que foi essa noite? Eles te ameaçaram muito, eles te... Pois não, Branquinho, deixa eu só... O Branquinho quer perguntar, pois não, Branquinho? Tá, não, inclusive eu estou vendo o que você ia perguntar, e eu também quero saber isso aí, pode fazer a sua pergunta primeiro, mas depois que você fizer a sua, que eu já sei o que você vai perguntar, era isso que eu ia perguntar também. Ela sabia de onde que veio esse dinheiro, ou simplesmente esse dinheiro apareceu, porque está meio estranho, né? Exatamente. Como é que foi essa madrugada? Eu queria que você me detalhasse como é que foi. O que eles falavam durante essa madrugada? Porque eles passaram praticamente a noite toda contigo. Eles passaram a noite toda com a gente. Depois que chegavam várias outras pessoas ameaçando, ameaçou com arma, uma arma o tempo todo do lado do Ramon, com tornozeleira, já para intimidar a gente. Eles bebendo, alterados, eu não sei se estava sob drogados, e ficou ele e a Juliana lá com a gente, o tempo todo. Depois, quando a gente foi para o banco, a irmã dela chegou, foi no banco, porque o gordinho que chegou com a arma, pegou o cartão do meu genro, do Luiz Fernando. E ela ia ficar lá, porque ela pegou a senha, para ver se conseguia sacar dinheiro. Agora, doutora, esse dinheiro que tinha na conta não tinha nada a ver com o casal, com os dois, porque essa Juliana que você falou, quando ela chegou aqui, ela conversou com a nossa equipe, não deu entrevista, mas disse que seria o dinheiro de um golpe, que teria caído na sua conta. Então, como eu recebo vários RPVs, que eu sou advogada previdenciária, criminalista, trabalhista, hoje em dia eu não estou podendo escolher, eu recebo vários RPVs na minha conta e eu não sei saber a origem do CPF, não dá para me ver a origem do CPF, que nem a polícia tem acesso, o judiciário tem acesso. Mas tinha caído esse dinheiro na sua conta? Não, caiu um dinheiro na conta do Luiz. Do seu filho? Isso, não, do Luiz não, do Luiz Genro. Ah, tá, caiu um dinheiro na conta do Luiz, e a senhora não sabe de onde é esse dinheiro? Não sei de onde... E eles queriam sacar esse dinheiro? É, e tinha o dinheiro na minha conta, e eles queriam sacar o dinheiro que tinha na minha conta, que é um valor de 76 mil reais que tem lá, que está bloqueado. Quanto caiu na conta do Luiz? Um valor de 70 mil reais. E o Luiz sabia de onde era esse dinheiro, esse Genro da senhora? Eu não sei te falar, no momento eu não sei te falar. Não sabe. O Luiz inclusive chegou a comprar um carro, não é isso? Com o dinheiro. Ele comprou um carro, esse carro pertence a quem? É de uma outra pessoa. O carro inclusive nem foi para o nome ainda do Luiz. No sistema já. No sistema já. Pois é, agora ele não sabia de onde era que o dinheiro, a senhora também não sabia desse dinheiro. Ninguém falou para a senhora? Não, nada mais. Para mim era dinheiro de cliente meu, eu estava até feliz que ia pegar meus honorários, entendeu? Tanto que, eu falei para o delegado, eu não sei a origem, mas o dinheiro está bloqueado na minha conta e está à disposição da justiça. Porém, tem dinheiro meu lá também. E aí, esse dinheiro tinha caído na conta do Luiz, que é seu Genro. Não na sua conta, mas eles queriam sacar da sua conta. Tinha dinheiro na sua conta, mas não era o dinheiro desse rolo. Não. Doutora, eu vejo que a senhora está muito apavorada, desde a hora que chegou, inclusive, a senhora está com medo, né? Justamente disso, porque os criminosos apresentaram para a senhora fotos. Fotos dos meus filhos, de onde eu moro, falaram do carro que tem no meu nome, que eu vendi, que na verdade está no meu nome, mas eu não sei aonde está, porque faz muitos anos. E esse casal? A senhora conhece esse casal que foi preso? Nunca vi. Eu vi no momento que eu cheguei no local. Por que a Juliana está dizendo que a senhora conhecia, que a senhora tinha? A senhora nunca viu ela? Porque a Juliana contou aqui para a nossa equipe, não, a doutora sabia que o dinheiro era dinheiro de golpe. Eu nunca vi ela. Nunca vi? Nunca vi. Doutora, mas que rolo, né? Até para a polícia... A minha própria gerente pode ser minha testemunha para te falar do... A senhora mandou mensagem para ela de madrugada. Mandei mensagem de madrugada e outra coisa, ela pode testemunhar a movimentação da minha conta, entendeu? E que eu sempre mando para a conta do meu filho. Entendi. Olha, Branquinho, eu quero até agradecer a doutora, ela está muito apavorada, sem dormir a noite inteira, até porque passou uma noite de terror aí na mão desses criminosos. Eles estão os dois aqui detidos, possivelmente serão indiciados por sequestro, extorsão mediante a sequestro, foi o que aconteceu. E claro que a polícia vai... ...quadrados, sequestro, cárcere privado e o roubo do carro, né? Roubo do carro. E agora a polícia, claro, já ouviu a doutora, está ouvindo mais pessoas aqui. É aquela história, isso aqui vai esticar a noite inteira para que a própria polícia consiga entender o que aconteceu, de onde veio esse dinheiro, de quem era o dinheiro, quem são essas pessoas e se tem mais gente envolvida nessa história toda. Branquinho. Justamente, Fred Silveira, para você que chegou agora, nós do Cidade Alerta, você acompanha com exclusividade aqui essa investigação, enquanto ela acontece. Nós tivemos acesso a uma história que estava acontecendo, uma ação policial, Fred Silveira se deslocou para lá e começou a fazer apuração. E aí, durante o programa, a história é tão complicada que você está fazendo a apuração sendo feita. Mas, né, a delegacia ali, o quarto DPE em Aparecida, que agora vai ficar com essa apuração difícil. E parabéns ao pessoal da CPE Aparecida, que agiu rápido e com certeza evitou uma tragédia maior. Parabéns mesmo!